Bom, no seu trabalho você fala muito em fortalecimento de vínculos familiares, é um dos programas da Secretaria. Acontece que o Estado, a autoridade do Estado, usualmente concorre com a autoridade dos pais e às vezes até anula quando o Estado obriga a que os pais tomem determinadas condutas em relação a seus filhos. A pergunta é, em que sentido é um bom negócio tentar fortalecer os vínculos familiares por meio do Estado? Por um lado eu queria explicar uma coisa que é interessante, é inédito no Brasil nós termos um Ministério da Família, uma Secretaria Nacional da Família. E o que visa uma Secretaria Nacional da Família? Empreender políticas públicas familiares. E o que é uma política pública familiar? Sabe a única meta de uma política pública familiar que às vezes a gente desconhece? É o fortalecimento de vínculos familiares. É conseguir a melhoria da qualidade de relações na família, e dessa forma conseguir prevenir comportamento de risco, erradicação de pobreza, uma sociedade mais pacífica, um trabalho melhor, porque a família estuda e o trabalho é melhor, mas o foco é o fortalecimento de vínculos. E não haveria incompatibilidade evidentemente do Estado, porque o Estado vai fortalecendo a autonomia da família. Só que nós não estávamos acostumados com isso, né? Então sempre é o Estado que cuida da educação, é o Estado que cuida da mulher, é o Estado que cuida do idoso, da criança, do adolescente, do jovem, da... Então o que acontece? Que nós estamos numa transição, né? Do modo de encarar a família, fortalecendo esses vínculos, e nós queremos, né? De fato que haja um respeito e haja uma projeção dessa autonomia. Vou dar exemplos para ti. O homeschooling. Nós temos lutado para que os pais sejam os primeiros protagonistas da educação dos filhos. É fácil conseguir isso, não é? Porque é o Estado que educa. Agora nós trouxemos um programa que se chama Família na Escola. Por quê? Nós queremos que os pais acompanhem o desempenho escolar dos filhos, o conteúdo que os filhos recebem na escola. Agora, estávamos acostumados com isso? Não estávamos. Então é uma luta para que consigamos empreender, convocar, tirar da omissão, tirar da delegação, porque nós acostumamos com esse caminho. E te dou um último exemplo. Campanha de gravidez na adolescência que nós realizamos. Sempre a campanha era, eu procuro o Ministério da Saúde, vai, anticoncepcional, a camisinha, o preservativo. A nossa campanha é, pense no seu projeto, tudo tem seu tempo, pense no seu projeto, converse com a sua família. Inclusive estamos trazendo formação para os pais em sexualidade e afetividade, porque são os primeiros responsáveis, pelo despertar sexual, afetivo de uma criança e de um adolescente. Então é tudo novidade, né, Bruno? E não é fácil empreender quando nós tínhamos outra mentalidade, paternalista, talvez, ou que acaba acomodando as famílias. Nós queremos esse protagonismo das famílias, que é reconhecido até na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é como a família, como o primeiro protagonista da educação, a família como a protagonista da sociedade, não? Não é como a família 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 como a família